O Lúcio disse uma coisa interessante, o Lúcio disse assim, o time dele chegou em terceiro no campeonato, o meu chegou em segundo. Se o time dele chegou em terceiro no campeonato é que eles tomaram alguns gols, né? Então imbatível não é. O Neuvi é um jogador mais habilidoso, mais rápido dos dois atacantes. Aí a Alemanha tentando chegar, cruzamento, bola pra área. Dois brasileiros falharam por ali, bola passou pelo Rock Junior, passou pelo Gilberto. Ele joga no erro do aniversário, de forma muito fria. Bom jogador, muito perigoso quando sai dali de trás principalmente. Ronaldinho Gaúcho chega na marcação. Escora o time brasileiro aí Roberto Carlos. O Ronaldinho Gaúcho de novo. Com habilidade, com muita personagem. Acho espaço, vai pra cima do Matt Zellner. Dá pinta de querer marcar o Ronaldinho individualmente. Ele saiu, o zagueiro foi atrás. Roberto Carlos recebe do outro lado. Faz o toque no meio, pra Rivaldo. Recebe o Rivaldo, linda. O toque de mão, Colina mandou seguir. Parece que eles estão levando ao pé da letra a história do seguinte. Alemão tem força e frieza. Mas o Arnaldo vai falar disso. Embola na área brasileira. Ele sai por baixo, o gol chega batendo. Se vila lá atrás da defesa do Brasil. Tenta sair tocando. Aí também a Alemanha. O Melvinho tocou de lado. Frings domina por lá. Schneider olha no lance. Roberto. Ah, não. Você não tem medo que o Pio Mídio de Colina queira aparecer muito, não? Ele é um árbitro excepcional. Mas ele gosta de aparecer nos jogos. Final das Olimpíadas. Coisas do futebol. Aí vem a Alemanha. Time perigoso. Enxergando lá pela direita. Cruzamento por baixo. O Marcos saiu para ele. O Close estava por ali. O Völler gostou do ataque da Alemanha. Não pode dar espaço porque eles fazem isso. Assim saiu o gol contra a Coreia na semifinal. Olha. E o Close estava ali esperando o cruzamento. Vem bola na área brasileira. Lançamento. O Marcos não foi. Quem sobe? Lá por cima é que eles são pedidos. A seleção brasileira. 0 a 0 Brasil e Alemanha. Vale o tanta campeonato para o futebol do Brasil. Ronaldinho tenta. Roberto Carlos. É lateral de novo para a seleção brasileira. A bola trocada para Ronaldinho. De novo ele volta com Roberto Carlos. Aí enfiada de bola para Rivaldo. Abre o espaço. Tenta o cruzamento. Puxa para trás. Alemanha chega com perigo. Lúcio corta pelo meio. A finalização do... Subiu de cabeça o link para tirar de lá. Lúcio recupera. Está em casa o Lúcio jogando contra os alemães. Jovem no Bayern Lever. Parte para o ataque ali na esquerda. Lançamento para a área brasileira. Corte feito. Roberto Carlos chega lá atrás. A insistir a Alemanha. Chegou batendo feio na bola de qualquer maneira o Raman. Esse é Schneider. Roberto Carlos em cima dele. Roberto foi na bola, mas pegou as pernas do jogador alemão. Ficou sentindo o Schneider. Roberto Carlos vai lá pedir desculpas. O bandeirinha inglês, Philipp Scharp. É o forte do time da Alemanha. São seis jogadores esperando o cruzamento. A bola bate no Roberto Carlos. O próprio Roberto chega. Esperto Roberto Carlos chegou. Viro, tirou o pé. Olha a Alemanha já saindo pelo meio. No toque eles tocam tudo de primeira. E vão subindo. E vão para o ataque. Cafu na marcação. Neuville faz a fita em cima do Cafu. Cafu chegou. Esperando o cruzamento lá na área. É um sufoco cada vez que a bola vem. Ronaldinho Gaúcho domina. Acabei para o Cleberson. Faz o lançamento para Ronaldinho. Se passar é boa para ele. Ronaldinho partiu para ele. De quando tem no terceiro andar. Escola de cabeça. Devolve Metzelder. Briga pela posse de bola. Sai jogando e lá vem Roque Júnior. Dominando todas que chegam do setor dele por lá. Ronaldinho Gaúcho vem brigar pela bola. Ronaldinho domina. Está por cima dele. Está mudando o toque por ali. O Boulde fez o toque. A tabela. Domínio no meio. Ronaldinho não chega. Ronaldinho por ali. Lançamento para frente. Essa não deu tempo do Roque Júnior chegar. Olha a comprida por Neuville. Vem o Lúcio. A mente que não houve nada ali no Edmilson quando ele chegou no lance concloso. Aí tocando a Alemanha. Vamos para 22 minutos primeiro. Tempo 0 a 0. Está meio Brasil Rivaldo. Aí é que é difícil. Aí é que não pode bobear para perder. Ainda bem que o Corina marcou essa falta. Cortando todas por ali. Lançamento para o meio. Schneider que abridou. Só tirou de cabeça. Olha que Júnior bota para frente. E aí apenas lateral para a seleção do Brasil. Lá vem o cruzamento. Por baixo o Raman fez o corte. Roque Júnior se antecipa. Gira bem. Faça o terceiro andar outra vez. Ganhando todas por cima o Roque Júnior. Roberto marca. Está vendo aí o Frings? Força a jogada mais ao fundo. Recebe de volta. Não pode reclamar não. Pode até reclamar. Primeiro marca. Depois reclama. Aí o Schneider. Boa abertura. Chega com perigo. Veio o Cafu na cobertura. Deixou a perna jogar. Para Ronaldinho. Saiu o Ramelow. Vem outra vez Ronaldinho Gaúcho. Briga pela bola. Faz a fita. Que jogador. E quero uma cação. Toca pro Cléber. Vai para o Rivaldo. A bola não chega. Rota o Cléber. Sai do lance. Faz o domínio para o time da Alemanha. Lançamento na frente para o Schneider. O Brasil tenta apertar a saída de bola. Close. Aqui para o Rivaldo. O Rivaldo saiu da bola. Agora o problema é o contra-ataque. Mas quem chega lá é o Rock Júnior. Vai o rosto. Aí o Rivaldo. Por lá faz uma graça. Toca pro Ronaldinho Gaúcho. Cafudou uma dura nele. Que ele ficou fazendo bolinha dentro da... Ramelow. Tentativa de tabela. Atireiro no alemão. Botou na frente. Gilberto Silva na marcação. Tenta não dar espaço pro alemão. Ele gira. Tenta o cruzamento. Vai pro chão. Pé de falta. O juiz não dá. Falta, mas dá outro escanteio contra a seleção brasileira. No lance anterior, Ronaldinho Gaúcho. Vai tocando o time alemão. Abre o espaço. Roberto Carlos chega, faz o corte. Rock Júnior. O Brasil domina, mas toca errado. Sai tocando errado. Gilberto Silva tá com dificuldade pra sair tocando ali pro time brasileiro. O Rivaldo fica caído. Colina pinta. Pede calma. O Schneider pede desculpas. Schneider. Ajeitando pra cobrança. Jogou pra área. Rock Júnior sobe de cabeça e tira. Domina o brasileiro com capuça. É o principal jogador da Alemanha na articulação. Esse é o jogador que o Rivaldo tem que pegar. Que é o número 5, Ramelhoff. Aí ele sempre aparece. Uma escola alemã que começou com o Meckenbaum. Teve grandes jogadores naquela posição ali. E é uma escola que é fantástica. Ele tem que ser o principal jogador do futebol brasileiro. 42, vamos pra 43 minutos. Marca o time brasileiro. Cleberson tomou a bola. O Colina me deu impressão. Arnaldo que tinha deixado o lance seguir. Ele apitou atrasado. Ele se arrependeu. Ele apitou atrasado. Mas por trás o alemão sofreu falta. Aí o Schneider já fez a cobrança. Já bateu de lado. Tem que ficar esperto o time brasileiro. Lançamento pra área. Roberto Silva tira de cabeça. Aí o Cleberson. Pra frente pro Ronaldinho. Devolve o link. Roberto Carlos chega na marcação. Vamos lá Brasil. Zero Brasil, zero Alemanha. Falta que favorece a seleção. Posse de bola, Alemanha. Veja como girou bem por lá o Schneider. Botou na frente. Edmilson chega. Mas a cobertura foi de Edmilson. Aquele lance na área brasileira. Lúcio vem na marcação. Colina em cima do lance. Paralisa e marca a falta contra a seleção brasileira. O Schneider pra cobrança. Não pode dar bobeira. Lançamento pra área. Subiu lá pelo meio Edmilson pra tirar bem de cabeça. Tenta botar pressão o time da Alemanha. Cafu ficou na finta. Na finta do Schneider. Lá vem ele. Tocou pro meio. A Alemanha vem chegando. Roberto chega. Bola pra trás pro Schneider. Faz o corte. Lançamento. Cadê? Ninguém. Lá vem o Lúcio. Tem que tomar cuidado aí pra não fazer a falta. Falta do jogador alemão em cima do Lúcio. Ronaldinho Gaúcho. Pra Roque Júnior. Cuidado aí. Ronaldinho Gaúcho. Gilberto Silva. O que foi o Edmilson? Ele que tá sentindo a perna. Então vai outro. Lá vai o Lúcio pra bater. Não é um negócio. O Rivaldo vem à distância. Lançamento pelo meio. Pra Schneider. Gira na frente do Gilberto Silva. Toca e toca bem de calcanhar. Lá vem a Alemanha chegando. Com o close. Abriu o espaço. Não pode deixar ele abrir o espaço pra chutar. Vem a Alemanha pela direita. Bomba. Tem que continuar brigando. Tem que brigar sempre pela bola. Esse é o jogo da Alemanha. Brigar e sair no contra-ataque. Aí Roberto Carlos chega. Bola batida pra frente de qualquer maneira. Edmilson toma. Recupera para o Brasil. Já ficou difícil a saída de bola. Ele sai pra Roberto Carlos. Vai pro Roque Júnior. Toca no meio. Olha a marcação da Alemanha. Chega o Gilberto. Pra Roberto Carlos. Isso. Tem que inverter. Pra Bruce. Faz o toque pro meio. Schneider. Aperta na marcação em cima dele. Gilberto Silva. Gira o Schneider. Já tem espaço pro cruzamento. Jogou pra área. Perigoso. Marcos caiu pra fazer a defesa. E vem lance pra área brasileira. Pelo meio. A bola sobrando por lá de Copu. No contra-ataque. Tem que sair. No momento em que o Rivaldo se aproximou da área do adversário. Bate muito bem na bola, como nós todos sabemos. É o jogador que tem que jogar lá. É o jogador de final. Vem cruzamento. Vem bola na área. Olha o cruzamento. Quem é que sobe no time brasileiro. Vem a Alemanha se ajeitando pelo meio. Não pode dar espaço não. Schneider faz o toque. Ainda a Marcos no meio do caminho. Subiu. Marcos meteu a mão direita na bola e tirou. Eles acreditam tanto no escanteio. O jogador alemão foi esperando a bola sair pela linha de fundo. Pra outro escanteio. Bom, vou dizer só uma coisa. Deixaram mano a mano o Rambelou com o Ronaldinho. Se fizer um corte sem meter no Ronaldinho, ele vai partir com um marcador só. Bola pra área. Quem é que sobe? Tirou ele de Milson. E o dispara para o Ronaldinho Gaúcho. Luz tocou muito forte na saída de bola. Briga Ronaldinho Gaúcho. Insiste. A sobra do Frings. Ronaldinho vem na marcação em cima dele. Chega Ronaldinho Gaúcho. Não desiste não Ronaldinho Gaúcho. Vai na marcação. Mas não pode deixar a Alemanha ficar pressionando o tempo todo assim. Roque Júnior sai na marcação. Os alemães vêm chegando. Gilberto Silva. Chega Ronaldinho. Chega Ronaldinho. Fica reclamando da falta. O Jussi. Não pode afrouxar na marcação. A bola chega do Bierhoff. Ele é perigoso. Toca pro meio. Tem que marcar o time brasileiro. Cafu chega na marca. Impressa. Alemanha para a cobrança. Vem bola na área brasileira. Lá vem os seis alemães de novo. Olha o cruzamento. Quem é que sobe a bola? Passa. Roque Júnior tira. Olha a Alemanha chegando. No meio do caminho. Explodiu. No Lúcio. Ele fez. Olha a Alemanha chegando de novo. Pressão da Alemanha. Cruzamento. Bola para trás. Batida para o gol. Marcos Olho. É tiro de meta apenas. Minuto no segundo tempo. Gilberto Silva chega fazendo falta. Ronaldinho Gaú chega catimbando. Alemanha tem pressa na cobrança. Vamos ver quem sai. Minutos. Vem bola na área brasileira. Vai que é Sul. Marcos. Ela passou. Passou. Passou também pelo alemão. Se desistiu. O espaço está sobrando. Cleberson briga pela bola. Juninho chega. Toca a Alemanha. Tem que marcar a saída de bola. Isso não dá. Para cima dele. Bate para frente o Oliver Kahn. Gilberto Silva fica rápido. E a Alemanha do Alexandre Gavão. Só três jogadores atrás. E o Brasil tem agora dois e mais Juninho. É um contra-ataque bem ajeitadinho. Pode chegar até o terceiro gol. Mas ele vem com tudo. Aí vem a Alemanha de novo. Vem com o Zigue lá pela esquerda. Cruzamento. A bola passa pelo Marcos. Roberto Carlos tira de cabeça. 46. O Júlio prometeu o jogo até 48. Dois minutos separando o Brasil do Penta. O Ronaldinho está aos prantos no banco de reserva. Chorando as lágrimas de quem tem uma vitória pessoal. Está louco para entrar antes que o juiz termine. Ele entregou a ficha rapidinho. Está doido para entrar antes que o juiz termine. Olha a Alemanha. Vem lá pela esquerda. Cruzamento para a área. Rock Junior tira mais uma. Se embola. Vai para o chão. A Alemanha bate. O Cacá que entra e não consegue. Vai terminar o jogo. Lançamento. Quem é que está lá? Quem é que está lá? Rock Junior gigante da defesa brasileira. Alguém podia se botar essa bola para lá.